Já já começa, começando, espera, um pouco, quando tiver ao vivo ali nesse começa a tocar, ao vivo agora, pode entrar no link que eu deixei no skype. Boa tia, que live é essa? Quase ideia véi! Por que? É assim por que? Assim como? Pretão assim? Hum, não tá pretão, eu tô mostrando já, aqui tá mostrando a minha live já. Vai, deixa eu olhar hoje. Já tá pronto já a live? Já, começou já. Não, não é não. Não, 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 não. Não, 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 não. Super livre. Super livre. Ó! Azinda! Iniciado há 2 minutos Eu vou no YouTube normal, mas é melhor Lucas, tá passando a música, é na live? Tá Mas escuta nós falando? Aham De boa Biscopiscaban É você que tá assistindo a live? Não Tem um assistindo a live aí, não sei quem é Bigode Já deixei, eu gostei Você tá assistindo só... Não, mas eu não conta E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 ele aparece na live na hora que jogo na hora que jogo sei lá, bora com o nome já entrou, já? já mais rapa você é louco, velho oi? você, vou te chamar de lenda beleza, beleza é, tipo o seu buga quando tá gravando só? oi o seu buga só quando tá gravando? é o que, Lucas? o seu o seu buga o seu jogo, não tem o seu jogo? o Roblox então, o seu buga só quando tá gravando ou buga normal quando tá jogando também? é o buga normal também, mas às vezes mas dá pra jogar? dá, bora ver você sabe entrar em mim? e você, sei, aprendi então eu vou entrar aqui já na partida aqui também vou entrar no Roblox aqui também não vai jogar jogo de tiro? bora no normal de tiro, não, tiro e jogo já ah, tiro aí normal, então deixa eu procurar um legal aqui, um parkour aqui pra não jogar o McDonald's? ah, não, o McDonald's não tá muito ruim, muito ruim de terror aqui tem normal eleva elevator ah, mesmo? do elevador lá, né? eu vou vou entrar nele aí você me segue olha na live aí pra ver se aparece o jogo só pra confirmar vai que fica a tela preta eu vou fazer o live à toa deixa o jogo entrar aqui vê lá se apareceu eu saí da live não, entra lá de novo entra lá de novo aqui fica na live, pô eu não, vai, trava demais e fica embolando a minha voz com a sua e fica aí eu consegui entender por isso que eu fiquei aquela hora falando o que, o que o que, eu fiquei aquela hora assim ah e aí? isso aí não vê lá se aparece o jogo só pra confirmar você já tá no jogo já? já jogando? aham aham, tá carregando tá carregando e tá lá no jogo vê se aparece o jogo eu jogando pera, deixa eu ver só apareceu apareceu, Lucas tá mostrando o jogo? tá mostrando ah, então bora pode entrar lá cadê você? eu vou entrar e jogar com você e eu entrei no elevador não, não, não eu entrei no elevador não eu entrei no elevador aí deu treta aí deu treta vou apertar player player você tem que entrar em mim no meu nome eu sei não, não sei eu entrei em você nossa moço, que legal Vamos pôr o bicho piruleta aqui no canto, cadê? Nossa, agora eu vi coisa. Volt, velho, é muito difícil entrar nesses roblox, hein, velho, volt. Aparece um negócio, eu clico no link, agora tá aí sim, entra. O que será na próxima, o que que vai ser? É o quê? Eu já tô no elevador aqui. Tá poba, o elevador tá andando por tua cabeça, você tá louco, tá caindo do céu, você tá louco. Ah, malha, só pode ser brincadeira. O que foi? Nossa, meu carinha saiu do elevador. Ah, voltei. Só vai estar bugando, velho. Só vai estar bugando a gente. No Skype? É. Mas tá vendo a live. A sua de vez quando também. Nossa, o elevador aqui é muito engraçado. Logo. Oi. 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 Eu não tô sem jeito não, tá bugando. É eu falando. Você entrou já no bagulho já? Já tô no elevador já, já entrei. Dá uns lagzinhos meus, às vezes. Ué, velho, porque não mostra o Steve? A farda do Steve. Pô, não tá lagando muito não, velho. Ah. Você já tá aqui comigo ou ainda não? Não tô com você não. Eu entrei no elevador muito doido aqui. Mas você não tá lá. Você não me seguiu não? Eu segui, mas tô na mesma coisa que tu, só que não entrei no elevador. Do mesmo que eu sei, eu não entrei não. Isso aqui acaba? Eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. Eu gosto de cantar. Eu gosto... O quê? Oh meu Deus. Aí tem um Queição de cantar. Não tá tão muito não, você tem que diminuir só um pouquinho pra parar de travar. Aham. Olha o bonezinho, o bonezinho do cara do Roblox, ó. Olha as ideias, ó. Caramba, velho, ó. Era filé, era filé se entrasse mais eu, por mais. Era, mas depois eles entram. O que vai ser agora? Uma rua. Que legal, cara. Chegamos na rua. Vixe. Vixe, velho, saia de pé. Nossa, que coisa mais bizarra, velho. Como é que controla a câmera? Você tem que dar com o clique direito seguro. O botão direito do mouse e roda, e mover. Que bizarro, velho. Aprendeu? Aham. Oh, tem gente com um monte de coisa falando aqui. Que bizarro, olha. Morri, velho. Tem gente ligando aqui no Skype, mas não vou atender porque é Tony Live. Eu morri. Eu morri. Eu morri, Lucas. Volte. Aqui está logo, velho. Eu tô ouvindo cada coisa aqui que eu tô bugando minha cabeça aqui dos nada. Morri, Lucas. O meu negócio. Vixe, só vai entrar eu e uma menina dentro do negócio. Vixe. Não sei como morre. Vixe, eu entrei. Você não é pra entrar, é pra ficar esperando Vixe Mas eu entrei, tá com um monte de gente que ainda Que louco A tela ficou branca Eu não entendi Eita cildas Nossa senhora Eita cildas A gente também Você tá é louco Quer matar quem Cadê show O elevador vai fechar Nossa Vou fugir que nem ele Se você ficar lá fora o elevador fechar acontece o que? Você é automaticamente transportado pra dentro do elevador Ah tá Nossa Os caras tá vendo meu nome e putango Meu Deus em Deus Não Toquei com o poço do Elen já Ih apagou a luz Vixe Quando apagou a luz quer dizer que é treta Vixe apagou a luz com escuridão Tá pomba Que isso Você tá é louco Vou sair lá fora também Ô Bob Esponja Tá louco Bora ver Vou dar uns rolé aqui Conhecer o lugar Cão Suço do cão Ah me teleportou FDP Suço do cão Apareceu logo um bicho lol na porta do elevador Tomei um suço da desgraça Que isso Que isso Que isso Que isso Mas no lugar parece que eu tô Parece que não tem nenhum BR Vem Aí galera Tudo Nossa Nossa Ih aí agora Ei Lucas Oi Parece que no elevador que eu tenho Parece que não tem nenhum BR Vem Chocão Tem nenhum BR Ferro aí galera Vixe eu cair Vô Eu tô escorregando na língua do carinha Vô 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 Lascou galera Sabe Meio Ih Da era Meu cabelo ficou verde Véi Meu cabelo ficou verde Minha mão verde Vô As Ideia Aqui ficou tudo escuro Ah cadê você mano Eu queria entrar mais você Quando o céu acabar Você fica me esperando Beleza Aham E o elevador fechou ficou tudo escuro E o elevador fechou ficou tudo escuro Meu cérebro já tá ficando bugado Meu cérebro já tá ficando bugado Tá com medo Tá com medo Tá com medo Eu tô aqui no começo Eu tô aqui no começo Eu morri Morri galera Como vocês dizem Fica aí no começo Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver se tem comentário Alguma coisa assim Fica aí no começo Fica aí no começo Na live Não Meu Deus do céu Esse jogo não é muito massa O jogo não é normal não Eu vou morrer pra nós dois ir juntos Beleza Beleza Mas como é que morre Bem que Alguma fase que mata Bora ver Você achar uma fase que mata aqui Eu se mato Mata Entrei numa sala Eu vou morrer naquela sala Mas não passa Mas eu vou ficar na frente dela Que eu quero morrer Vixe Vem uma tela piscando Lucas Vixe Eu andei Lucas Tô preso Eu vou morrer Morreu? Eu buguei lá fora Tô lascado Não Você morreu? Eu burro Morri Cadê você? Eu tô aqui na No começo Cadê você? Eu tô no começo Aonde? Você não me seguiu direito Deixa eu te seguir Fica aí Deixa eu sair aqui Eu vou te seguir Segue aí Eu tô aqui esperando Fica aí Tem um feed Tem um feed aqui de amizade Pra me aceitar Aí é com você Accepte Vou aceitar não Não sei quem é E não é do Brasil Tô aqui parado Esperando Qual é o seu nome? Eu vou entrar Beleza Tô esperando Putango Tô aqui Valdinho Fica aí Eu tô aqui parado Preparadão aí Que eu tô tentando entrar aqui Que eu ainda não consegui Caramba Volta aqui Que eu tô joining No server dele Tô entrando aqui Tá carregando aqui Bora ver se tem espaço Pra mim entrar Eu acho que tem Só tem 4 pessoas Jum Tá carregando Bora ver Eu tô aqui no começo Eu tô vendo você Só que eu tô entendido Você não vai me ver Cara Já te achei Eu tô vendo eu aqui Vai Entra aí Tô entrando Espera aí Tô entrando Tchau Olha nós aqui Rotary Ai É nós É É É Lucas Bugou Ah tá aqui Bora 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 Nossa Ela fala Bora Bora Vixe Isso aqui Isso é muito difícil Isso é muito difícil Eu morri Tá com calma Não Eu morri Aí você fez jumento Eu não sei jogar isso Morri Eu consegui Passa aí Ah velho Ah você tá aqui dentro Não tá aqui não Tô não Eu morri Espera Eu falei que eu sou noob De fazer parkour O jogo ainda trava um pouquinho Eu consegui fazer o parkour Eu não Pô Aí não vai dar certo Você morre cedo Também vai na Mais difícil Mais difícil Do planeta Eu nem vou entrar aqui Eu tô aqui Paradão Aqui Cês pera Eu vou ali Já volto Tô aqui Paradão Tá aí Nossa A fase Do elevador Rotativo Isso Isso Morre logo Tão E aí Voltei Lucas oi eu fui ali para um copo de água para mim vou passar o dia todinho só aqui rapaz você não vai para a escola não não tô numa fase aqui de terror velho eu tô vendo galera se eu dá um grito é que eu tomei um susto você deu um grito se eu der um grito é que eu tomei um susto o roblox não trava muito não velho mas o bandicam puxar um ping doido seu noob quer que você tá de cabeça para baixo eu derrubei o cara o cara tava de cabeça para baixo o cara tava de cabeça para baixo eu fui derrubar ele mas você tá jogando no elevador tô não tá onde eu não conheço ainda se você morreu eu tô aqui o cara começou a me xingar dá uma vaga na pedaureia dele como é que abre o chat lucas isso que eu tava te perguntando não tem aqui do lado aqui do do shift do lado direito e passando essa teleca do lado do direito do shift no outro é dois pontinhos um em cima do outro se aperta ali e fala morri vou pro começo e olha aqui e olha aqui ó o putango aqui um em cima do outro na onde velho fala aí lucas na onde então tem o shift do lado direito do lado do do plecado normal aqui da fleca normal do outro lado direito então não tem o shift desse lado de baixo do enter do lado esquerdo dele dois duas fleca do lado esquerdo e olha eu falando aí ó e não tem acento não é quem é não dá quem é e é o putango é meu nome agora entrei vai contar e não tem nada e como é que mudou de skin velho para quem é a sua aí se a skin tá fluxo aí depois eu mudo depois de cima a live tá ficando luxo com esse jogo é ver se fica esperto velho se conseguir me seguir pode me seguir mas se tiver fase de parkour velho é o que nada não precisa sair nossa o bicho piruleta ficou de ponta cabeça ali em cima não sei como como é que é um passo que não sou eu tomou um choque morreu e volta para mim e vai nessa e aí o dinossauro ré E aí o que está vendo errada xxblander BR lendas Oi olha ali sapouba Olha aí atrás dele. Você nem olhou. Eu vi. O dinossauro? Aham. Pegou o cara, voltou pro começo. Alguém tá falando... Deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê tu? Pegou você não, né? Não. Tô aqui atrás de você. Tô me escondendo aqui. Eu fico longe da porta, tu, até fora. Mas tem hora que esse lado aqui destrói também. Epa, é pra sair? É. Essa zaca doidona aqui, ó. O que é bom é voltar pro elevador que eu tô vendo que vai acontecer alguma coisa. Volta aqui, hein. Tô. Oxe. Esse cara deitado aqui, deu um bico na cara dele ali. Falta uns segundos. Caramba que é pra fazer aqui. Olha esse cara aí, todo doidão aí, ó. Cara bugado. Quarte, volta aqui, volta aqui. É o quê? Já tava terminando o segundo ali. Se você ficar lá fora. Vou ficar longe da porta. É você que tá escutando essa música? Que música? Que música? Do Tug Life? Não. É no elevador. Uma musiquinha fraquinha? É. É aqui em casa. É aí? É meu pai aqui. Agora é treta. Agora é treta. Lenda. É o quê? É o quê? É o quê? Já que eu aposto que eu nem vou ficar. Vou ficar longe. Eu tô longe aqui, velho. Eu tô longe aqui, velho. Acho que vai pra... Minha conexão tá caindo. O mim também? Cê é louco. Não, não faz isso não. Não faz isso com nós. Ele tá fazendo live. Faz isso não. E agora? O que faz? Agora o jeito é sair do jogo e ó. Meteu o pé. Entrar de novo. Entrar em outro. Entrar de novo. No mesmo jogo. Não. É no mesmo jogo, mas só que em outro modo. É mínimo. Vou sair. Sair. Tá. Vai ali qual? Espere aí. Você me segue? É, pode entrar aí. Qualquer um aí que cê quiser. Beleza. Eu procurou filé pra nós dois. Fulé. Bora, Pinóia. Carrega. Mandar-lhe o link do meu canal pra... Mozouro. Pera aí. Eu tenho um amigo que mora lá em Portugal. Ele vai me mandar o link do meu canal pra ele se inscrever. Tá aqui o link, meu amigo. Roblox. Roblox. Skol. Skol. É de Skol. Tem. Tem de Skoloss. Pode entrar. Que eu te... Eu jogo junto contigo. Skoloss é lixo. Eu vou de escola. Não. É de escola. É de escola. Você faz parkour. E eu sou muito lixo no parkour. Ah. Que bom. Então bora da escola. Partiu escola. Você não foi pra escola. Agora tamo indo pra escola. É bandinube. Eu vou pagar uma mina. Olha que eu tinha de falar um negócio. Depois fala que nós não vai pra escola. Eu vou pagar uma mina na escola. Vou pegar uma mina na escola agora. Quantas horas minha live já tá? Já está quarenta e três minutos. Que se foda. Vai ser duas horas. Aqui é live. Super live. Por isso que é super live. Ai Superman. Um dia. Bora. Satada. Tô entrando. Pera. Com entrar eu te falo. Tá carregando. eherin. A menina eu te 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 te.. É a língua Portugal Dá pra entender Mas só que não é Eu joguei Minecraft com esse cara Rafa Se você souber Quanto que eu joguei com esse Simons Louro Que eu tenho no Facebook Joguei Minecraft com ele Lucas, Lucas, tá tudo escurão Tô no céu Acho que bugou, velho Tô no céu, tô vendo motor de estrela Ah, Mari, alguém te bateu pra você ver Tá vendo estrela Sem joeira, meu Sem joeira Tá bugado mesmo Tá Eu tô no céu Bora pra outra Eu também tô Tá no céu Isso é o quê? Uma telão na azul É isso mesmo Ah, começou o meu Cadê você? Tô aqui no céu, hein Não tem nada pra tentar e play nada, não? Não Porque o meu Entrei A escola Eu não entrei, não, velho Ah, sem zoar É verdade, velho Fala aí, velho É, moço Eu não entrei, não Que bosta Tô no céu Aqui Só rodando meu cocão Aqui Só dá pra ver a câmera E o céu Só isso Agora mudou de coisa Clica aonde, vem em player? Não sei Era em player Entre em mim e me segue Será? Cadê você? Aqui tem um player verde Ah, o que é isso aí? É nele Cadê você, Lucas? Eu tô jogando já Era eu, velho Você tá onde? Eu tô vendo seu nome ali, putango Eu tô dentro da escola Ele tá, pô, buguei Ah, não, eu desboguei Cadê você? Pera aí Que eu vou te procurar agora Deixa eu sair aqui da escola Eu tô no corredor No corredor aqui Olha você aqui, eu acho Que é você É você, é você Olha eu aqui atrás É o mesmo Uhul Uhul Ali tem a sala de aula aqui, ó Aqui, vagabundo Matemática Tem ninguém na matemática Eu vou é vazar É, filando aula Chamar o diretor Falar que tá filando aula Ninguém também É vazar também Todo mundo odeia inglês Vou subir pro andar de cima Olha os caras andando de skate Aperta número 1 Você anda de skate Número 1? Aham E agora? E solta no chão Clica no chão Clica no chão Botão direito ou esquerdo? Com botão esquerdo Ou direita Tá aí não Tá porra, que isso? Você tá bugado, Lucas Eu tô de skate Eu não sei andar de skate, não No Roblox Não tá indo, véi Ah, vou sem ir Agora eu não sei como desce Caramba, como que desce desse trem? Cadê você, Lucas? Olha eu aqui Atrás de você aqui, ó Você é esparadão aqui? É Só não sei descer desse trem Você bugou agora Ah, vou sair Caramba, sai desse trem Desse skate Solta o Aperta entre Entre espaço Caraca, véi Eu não sei sair do trem Bateu o sinal Bora pra sala Olha eu Deixa eu pegar meu skate Não, né Ah, deixa o skate aí Ah Deixa eu tô andando de skate Vixe Falou Falou Vou subir pro segundo andar De skate não dá Eu soltei meu skate Mentira Aqui, ó Aqui, ó Você sabe descer? Como é que desce? Aperta no bonequinho aqui embaixo Chamado RP nome Aperta no bonequinho Carácter E bota eu sentar Pronto Vem pra cá, pra cá comigo Me segue Sobe Putão, bonecão Pera Aqui tem ciência É o apelido É o apelido É o apelido da minha colega, pô História Tinha ouvindo a história? Nem vi Ele é puta E aqui deve ter Aqui tem, ó Tanto de pessoa Quer ver? Isso é o quê? Ciência Um gatinho Isso é o apelido da minha Só a minha aqui Doido É BR Porra de escola Eu quero saber de mina Eu sentei, véi Sai Pode puxar pra trás Ou pula Pula Essa porra Agora é pra achar a mão Na mina ali Que tava ali fora Cadê a mina? Eu vou lijar a volta Vamos estrupar ela ali Olha ela cheia Ela vem com a Lucas As ideias Onde você tá? Tô ficando em Livraria aqui Eu tô atrás dela Uma lourinha Aqui tem a Qual é a Lan House? Olha ela aqui Você tá onde? Você entra na ciência de novo? Tô indo lá Aí eu aqui Cadê você? Aí ela aqui Lucas Esse aqui Esse é a lourinha Aqui ó Ah Esse aqui ó Eu sei Um granola Ah daí É uma de noob Olha pra mim Olha pra mim Fica de olho Cadê você? Achei Faz Que é Olha pra mim E aí Bando de retardar Aí Eu sou o professor Aí Isso As ideias Espera que eu te mostrar Que eu sou doido Espera aí Vai Fala Na puta Ah Vou sair Aqui a lourinha Quero sentar mais ela Ficar deceitada Ah Eu ia ficar A sentar do seu lado Eu vou seguir ela Sai Esse jogo é muito zoeira Não é Não é Não é Sai 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 Lucas Se zoeira Correu 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 Ah Deixa Deixa eu andar Pode descer Desce aí Eu sou o diretor E aí Eu ouço Rebanho Retardado Ei Tem sala de computador Me segue Sobe Putanga O bonezão do cara De barriga Cadê você? Aqui ó Putanga Bora Putanga Oi Cadê você? Eu tô gravando ainda Aqui Entra aqui Na sala de computação Cadê o meu? Manolo Aqui ó Windows 7 aí É de boa Você pode ver aí Windows 7 É Ô louco Bora jogar Ó Roblox Lá o joguinho Bora jogar Fechou Ai Você tá no meu lado E bora jogar Bora Crossfire Bora Vai lá Você lá Dei Vai Fechou Tô louco É o meu mesmo window Que eu tenho Eu também Computador Dentro de computador E a game Estranho Será? Eu acho que vou sair lá pra rua Olha o tanto de casa Como é que você sai? Vem me segue Vai me seguir De boa Daqui Três Sai Cadê você Sai da porta Bora Por aqui Por aqui Por trás Auditório Não Aqui ó Sai daqui ó Vixe Peraí Que você vai ver também Oh louco Bicho Olha esse carrão aqui Me empresta Bora roubar Deixa eu ver Como eu dar um Pau de carro Deixa eu ver Cadá rolar nele Olha a FIFA 17 Tá até aqui Deixa eu ver Onde você entra Nesse Bugra Não deixa Olha esse FIFA 17 Olha o jogo Caraca Como é que levanta Olha o FIFA 17 Ali em cima Você viu? Bora Bora zoar na rua Bora Bora Vou colocar Eu quero dar um vídeo de casa Vou picar a pedra no vídeo Vou entrar nessa casa Tem que comprar a casa Olha as ideias Eu tenho sete Eu comprei É meu Você comprou? Bora Casa dos Youtubers Nós dois aqui Deixa eu trancar a porta Aqui Casa dos Youtubers Tá trancado Ninguém mais entra Nem sai Essa menina vai ficar presa Entrou Já é só o dobro que abre Deixa eu abrir aqui pra você Não É mesmo Bora jogar Vou jogar lá em cima da cama Não deixa ela entrar Não Ela pode esconder Eu fechei a porta É nossa agora Agora que é a casa dos Youtubers Após sair nós temos que fechar Você tá ligado Olha o sofá Olha o sofá Eu vou sentar Não tem como Não tem no chão Vou sentar essa cadeira aqui E aí ó Ah não tem como Pô velho Bora Bora sair Saiu Deixa eu sair Fecha lá Vai trancar lá Casa não Entra aqui Fica aqui dentro Fica aqui dentro Fica aqui dentro Você vai me trancar Não é só Fica lá Eu vou soltar Só pra ver Só pra testar Tenta sair agora Dá pra sair Não E agora Dá Fechei a porta Fecha Fecha Fechei Fechei Olha a parte de cima Tem como comprar A parte de cima Vamos ver aqui Tá trancado É de outra pessoa Já Aqui já É de outra pessoa A nossa é de baixo Se não eu ia comprar A nossa casa é luxo Demais É a casa dos Youtubes Bora Cadê tu? É pertinho da escola Olha o cara Vindo ali Você é louco Olha as ideias Sai daí Show Nem que você morre Morre lá nos morros Vai viado Vai morra Você vai morrer lá Ice skate Aqui que nós Podíamos usar skate Skate velho Vamos buscar skate lá Aqui ó Você busca skate Aqui Não é tá lá dentro Esqueceu lá dentro Vou pegar o skate E sai correndo Eu vi aqui a milhão Pera aí Como é que você corre? Segura Ctrl Shift Ctrl Shift Ah tô correndo Cadê tu? Aqui Não Onde estão os skates? Tá por aqui Vamos procurar Deve estar aqui atrás Cadê o trem? Procura os skates aí Caralho Agora são nove da manhã Não sei onde tá não Sem zoom Os outros devem ter pegado Eu vou pegar Bora ali Bora ali Me segue lá pra fora Cadê você? Aqui ó Putain Bossa lá pra fora Deixa quieto Depois eu Depois eu vejo aqui Deixa eu ver aqui Eu posso botar um carro aqui Olha aí meu carro aqui Caralho Cadê você? Entra aqui Pode entrar Entra aqui Esse véi Esse enferrujado aí Vai Dá pra rodar Vou lá pra nossa casa Assim Então Bandei rolar na cidade Vou pegar umas minas Jogar no fundo do carro Vai Tô em live Tô com esse Rafael aqui Ó putain Dá meu Deus de cair Ó putain É Rafa Ó tem casa Tem casa pra comprar aqui Deixa eu comprar uma casa dessa E bora recontar Deixa eu ver aqui Eu vou comprar O que serve você tá? De escola Entre mim você me adiciona Só mandar Ó tá aberto Mentira Esquecer aberto Esquecer aberto Como é que esculhambar? Não tem como esculhambar não Ó o quarto gamer aqui Véio Mentira Vem ver Você é louco cachorro Tem como sentar também Ó o louco Eu comprei uma casa ali Ali atrás Mas Eu vou comprar uma casa agora pra mim Deixa eu pegar aqui Bora sair Bora pegar meu carro Peraí Bora procurar uma casa pra mim Deixa eu entrar na casa Peraí No carro Putz Levanta Bora Entra dentro do carro Pode entrar agora Então bugado Cadê você? Eu tô aqui atrás do seu O carro aqui Bora Bora dar um rolê Bora procurar uma casa vendida Deixa eu procurar aqui Compraram tudo já Rapaz Então Aquela lá é nós dois Então Deixa eu dar uma olhada aqui Esse meu carro enferrujado Não é de zero Quando tá vendendo Tá de Tá como? Eu não sei Eu acho que tá verde Então bora Eu vou sair então Saí Procura comprar uma dessa daqui Tenta comprar uma dessa aqui Que eu já tenho Aqui ó Aperta no botão verde ali Vê se compra E aí comprou? É aberto Até foi dentro da casa E também casa velha Ah bora procurar outra Entra Deixa eu entrar no meu carro Bora Entra aí no meu carro O cara tá de moto As ideias Ele tá falando comigo Oi Falando o que? Ele tá falando Oi Come aí Eu acho que ele deve tá participando Minha live Eu acho Bora Vai É você que tá dirigindo É eu Porque o trem aqui Tá escorrendo A frente do carro Eu tô bugado Eu tô bugado Ah Sai Caramba velho Deixa eu pegar Espera Pega outra aí Peguei Entra aqui Entra aqui Ai Tira esse carro daí Do meio da Calçada Tira Tirou Carçada Entra aí Aí bora 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 dar um rolê Olha lá a rua lá atrás Bora dar um rolê Dá um rolê pra ir na sua casa vendendo Eu sou bandeira Essas casonas pintadas É bonita demais É de gamer Acho que já tem dono Mas logo logo a minha vai tá daquele jeito Como assim daquele jeito? Acho que tem como arrumar A minha não A nossa né Pera aí Tem como você comprar uma casa Não tem aqui embaixo Aqui embaixo de cards Do lado de cards Não tem onde caracteres Cards Rose Dá um clique em Rose E aperta pra comprar um É cinquenta Eu não sei quanto que eu tenho Eu tenho oitenta e três Oitenta e seis Aperta Aperta Apertei E eu acho que você comprou alguma casa Rose comprado Vai dar um rolê E bora isso Não acha minha casa Eu também vou procurar Eu comprei uma aqui também Vai que não é Comprou uma gamer Né? É vai vai É esse carro aqui Que não presta velho Tomar de pedra Esse carro aqui Quando pega a velocidade Você vai ver Deixa eu procurar aqui Cadê minha As casas Nossa Bora naquela rosinha Aqui roxa Aqui ó Não é não Como é que você sabe? Vai ter que Vai aparecer Os nomes? Na porta Vai aparecer Um negócio É só o dono Que vê O negócio De trancar E abrir Deixa eu procurar Pra aqui Nós compramos Uma casa Mas não sei qual Você também comprou Né? Comprei Tô com 38 reais Agora Eu tô com 6 Vou dar uma rodada Aqui pra ver Não é aqui não Deixa eu dar a volta Fazer a volta Fazer a volta Fazer a volta aqui Olha o FIFA 17 Já anunciado Até nesse jogo Seguir reto ali Olha o quadro Olha o quadro de futebol Aqui Depois nós bate um babinho ali Bora passar aqui na minha casa Deixa eu dar um pulo aqui pra dar uma olhada Sai trem Eu buguei no carro Sai do carro Como é que sai do carro Aparece o nome das pessoas Quem é o dono Bora passar na casa Pra procurar Sua casa Boa pé Deixa eu guardar Esse carro aqui Deixa eu colocar Qual é o seu nome lá em cima Olá Luquinhas É mesmo Deixa eu colocar meu carro aqui Ah essa menina Bruna entrou no meu carro aqui Manda ela tomar no cu Vem cá Espera aí Deixa eu encostar o carro ali né Assim que Vai procurando nas caras de cima Eu vou procurar Espera aí Você vai procurando nessas caras Aqui eu vou procurar em outras Eu vou só encostar meu carro aqui Você gosta Deixa eu comprar uma casa game doido Olha a casa de Bruna aqui Dessa que tá dentro do carro Ela tá logo ali Bruna aqui Porra vem Olha aí você acha minha casa Star marina Star marina Achei a minha Aonde? Alô os caras Aonde tá você? Como é que Cadê você? Eu tô na porta Eu tô na porta É onde? Ali eu vi É você ali? Pulando Pulando Tô pulando Ah é você mesmo Olha a sua aí Do lado de alguém Chegue Bora aí minha casa Como é que tranca? Apertando no vermelho Aqui ó Ah minha casa não tem nada Vem Tô maluco Tranca aqui ó Ah é isso? Tem como comprar Tem como comprar? Imóvel tem como comprar? Tem como Lucas? Aperta em Rose aqui Tá vendo aqui embaixo É Rose? Aperta e aperta editar Rose Edit Rose Edit Rose Editei Rose Não editei não Tem uns negócios lá em cima Aí você tem que escolher Eu vou editar o meu ali Como assim escolher? Você tem que escolher ali Tem uns quadradinhos do lado Não tem? Quadradinho lá não Então aparece os negócios lá em cima Então ali você vai pintar a casa É mesmo? De que cor? De como é que eu escolho a cor? Aperta rapazi Achei as cor miudinho Você abre o chão Trollando Você é louco Você é louco Você é louco Você é louco Chega tá clareando os roidos Vem até aí O chão Já sei que cor vou pintar o chão Você é louco Que fluxo Bem roxão Não vai ficar muito bugado Vou pintar as paredes preto 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 Ah vai Saiu do jogo Saiu Não Pra mim você tá aqui ainda Eu não sei pintar Clica nas paredes Eu tô clicando Pintar você vai no baldinho lá em cima Acho que a minha não pode Porque a minha casa tem casa em cima Ô louco Vai vir aqui a minha casa Ô doido Ficou muito fluxo Agora bora repilar de fora O teto vou pintar de De que cor eu pinto o teto? O teto O teto vou pintar de preto Preto não Vou pintar de De roxo também Pintei doido Vem cá aqui em casa Saia louco Tá fluxo Minha casa tá As paredes pretas E em cima Em cima e embaixo A roxona Ô louco Bora regar as portas De como pintar as portas Eu não sei vender Eu quero vender essa casa Pintei a Não O chão era roxo Sou bull Depois vou mudar de cor Minha casa Ah minha casa é essa daqui É perto daquela gamer Calma Minha casa Eu falei Se minha casa Fosse perto da sua Não é Essas casas aqui Esses mapas Tudo salvado Não sei Agora vou pintar meu quarto Meu quarto vai ser mais escroto Tá aqui Lucas Eu tô Procura meu putango aí Gostou das paredes? Eu pintei minha casa Você não tá aqui dentro não? Mas eu tô Eu tô Eu tô Eu tô perto dessa casa Não Eu tô aqui pintando Ali as paredes No meu quarto? A sua casa deve tá A sua casa é a da frente minha Mentira Só que a minha Atrás da sua No fundo da sua Meu chão vai ser Tem como pintar até as portas Doidosa ideia As paredes vão ser pretas Olha o chão da minha casa Vem Volte O chão e as paredes Sai lá fora Fedepei Agora minha casa falou minhas línguas Oi Matheus Ah Matheus Espera um pouco Deixa eu ver a casa de putango aqui A casa ruim Tem como pintar a janela também Doid? Olha a do putango aqui Tá no meu quarto aí? É proibido eu entrar nessa casa Como é que abre? Embaixo Tem tipo um botão aqui embaixo Não tem? Ah é que você tá Eu acho pintando Tá editando a rosa Eu não posso entrar Olha a minha Tá no fundo da sua aqui Terminal Como é que o bolo coloca Modo? Tipo As camas As coisas Aí tem que ser dinheiro Pra comprar Salve Vou salvar Ok Tá salvando Deixa eu salvar Ok Entra aqui da casa agora Espera aí Deixa eu salvar aqui o meu Meu quarto ficou muito escrotão Só pra te mostrar Como é que tá ainda Eu vou terminar ainda Deixa eu entrar aí Tá muito escrotão É eu não posso entrar Tá sendo editado Sai do editado Já saí Aperta lá Exister Debaixo me salvar Já Já Estir Ah tá Saiu Saiu Vai Aí honra Você tem que ver Você tem que ver Entra em dentro do meu quarto Agora Pro filé Ao chão Volte Vem ver a minha casa Aqui atrás de tu Bora lá Bora lá Bora lá Pra trancar é como? Pra trancar Você tranca aqui por fora Beleza Chega aí Saí Fechei fora Aí Bora Cadê você? Você não fechou não? Peraí doido É porque deu umas bugadas Porra A casa da mulher Por fora Doido Tem que pintar por fora também Mas por fora Vai demorar Como é que tranca? É naquele bicho Nesse negocinho verde Nesse negocinho verde ali Você aperta aí Agora tá trancado Me segue Aqui ó Casa do cara Onde é? Caralho velho A minha bugou aqui Pode descer Pode entrar aí pro fundo Vai no fundo A bola dá a volta Olha essa porra ali Porque essa desgraça aqui Não tá E eu fazendo live Eu xingando Feito o cão Segue Pela cara de você Eu não sei o que eu tô andando aqui Travando Mas que é o mundo Véi É essa zona muito doida aqui? Não Ali ó Qual? Essa aqui com o teto preto? Não Essa daqui ó Entra aqui ó A janela também tem como pintar? Acho que tem Entra aí ó Vai meu oi véi Que li... Que bote véi Olha meu quarto Ô véi Vocês zoeiram véi Muda a cor aí Por quê? Tá muito ruim véi Então sai lá pra me editar Que eu não posso editar Deixa eu ver seu quarto É de ser galzão Ai véi Meu Deus Não entrou Aí já era Sai ali Vai 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 Oi Ai Que bom véi É de ter Vou teleportar minha casa Como assim teleportar sua casa? Por quê? Meu oi Meu Deus Eu vou editar É de ter Meu oi tá ardendo Marca o mundo O chão é preto Pra ficar mais Agora tá pintando vermelha Essa porra Pronto Pode Deixa eu sair aqui Espera aí Ainda não entra não Deixa eu salvar Salvando Rose Sucesso Deixa eu dar esse Círculo aqui Pronto Pode entrar Seja bem vindo A minha mansão Entra Não dá Não dá Não dá Entra Entrou Agora você falou minhas palavras abrigas Agora vou lá pra casa Tem um carro Deixa eu trancar minha casa Tem como comprar carro? Tem Você vai ver o carro que eu vou comprar Vou juntar dinheiro e vou comprar um carro fluxo Tem Ferrari Tem um de 31 mil Vou comprar uns carros muito doidos Ah é Isso ela pode usar eu né É Deixa eu botar minha badaroca Veio aqui mesmo Botei meu candangão Veio também Como é que anda Lucas? Acelera W Acelera É a mesma coisa de GTA Esse negócio Pô devagar Demais É o carrinho aqui Vai lá pra sua casa Que eu vou dar uns rolê Beleza O joguinho é legal demais Saí do meu carro O carro bugou tudo Estacionei certinho Saí do meu carro O trem bugou tudo Por dentro já tá editado Quero editar por fora Eu tenho duas casas Rodó de mim com o carrinho Veio Eu tenho essa casa E essa daqui Deixa eu trancar lá Eu sei pô Eu sei Eu vou editar a minha casa Tá ouça aqui Deixa eu fechar essa porta Pra ninguém ficar entrando Proibir Quem ficou trancado aí dentro Se fodeu Que eu não lavo Eu quero ir numa loja de O joguinho é muito legal A minha rua na minha casa É logo atrás da sua Olha você aqui Vou pintar aqui Luque chegando com o carrão dele Mas só que o jeito estranho De sair Você sai voando Né véi Ué a mulher A mulher tirou a casa dela Daqui de trás Você percebeu? Olha lá Do lado da sua casa É doida Pera aí Será que tem como Eu transportar a minha casa Pra cá? Eu vou fazer casa Casa branca velho De boazém Casa de rico aqui O bagulho aqui é doido mesmo Olha a mulher desmontou A casa dela daqui velho Era filha da puta Levanta Deixa eu tirar meu carro daqui Pra não lhe atrapalhar Eu vou ali no supermercado Ver um negócio E a volta Deixa eu mudar a cor Da pinóia da porta aqui Vou botar uma cor marrom Mais Mais de madeira Meu carro aqui Meu carro todo enferrujado De cima Osso Vida de pobre Não é assim não Desgraça Vamos Vocês blocam aqui Eu vou pintar de alta cor Tipo Eu fechei meu carro Eu fechei meu carro Tem como fechar Como? Eu vou pintar as paredes Com os brancos Os brancos mais gostosos Os brancos bem Mais cheiroso Aí Agora Você fala Minhas palavras Ábregas Deixa eu entrar Esse negócio Clube aqui De gamer Eu acho que é de gamer É Clube de dança Alguma coisa Eu vou comprar agora Um imóvel Muito doido Depende do preço Não era a casa Pra pintar de preto Não Mas ficou filé Ficou bom Lucas? Eu não tô aí não Meu Deus A casa ficou fluxo Eu vou salvar aqui Cê é doido Nossa Tem um monte Tem um monte de pessoa Me mandando pedir amigo Aqui Você tá na live Esse porra deve estar Estrupando seu cú aí Você fica falando Palavra no meio da live É mimo velho Não fala palavrão não Lucas Cê é doido É a mesma Xxlã da BL Cê vai perder Escrita por causa disso Cê é doido Eu vou ali no supermercado E depois eu vou bater Um babinho ali Um futebol Eu ia comprar mais móveis A live já deve Já deve estar Quantas horas já Sei lá Sei que eu tô Com um monte doido Aqui Olha a casa dessa menina Ficou fluxo Olha isso Véi Roxona com meu Deus Tinha aqui no supermercado Nossa Tá vazio Que pobreza Sai daí Moço Se estive atrapalhando É foda Moço Que carrinho lerdo Nossa Tem um monte de pessoa Mandando pedido de amigo Aqui Não aceito Eu não recebi Nenhuma Tá agora No supermercado ali Eu aceitei Não aceito tudo não Véi Tá agora Tá começando a largar O meu trem Eu quero um Eu quero um Ui Tem novas roupas Vou comprar um Sai Sai Deixa o carro No meio da rua Não vai dar nada Tem polícia Não tem nada Sai Levanta Deixa eu achar umas roupas Fluxo aqui Pra me usar Né Minha roupa aqui Já tá um lixo Agora ele vai bater Um futebol Pra ver se eu faço Um jogo Ó Tem uma loja Aqui de Acquitivo Ah Deixa eu guardar Aqui meu carro Pra me jogar bola Ele já volta É O bagulho O jeito O bagulho De sair Aqui É muito diferente Deixa eu olhar Eu vou virar um Doutor Agora Tá ligado Não Doutor Não Olha A loja De brinquedo Não Olha Tem patinete 400 reais O patinete Moto Tem moto Aqui também Eu tenho pouco De dinheiro Deixa eu juntar Um pouco Não vai mudar Quando tiver 900 reais Eu compro A moto Eles fui fazer Essa aí Tá viciada Nesse jogo Tá bugando Aqui Véi Eu fui Tenta Porra Eu fui Tentando Um negócio Aqui Véi Tô vendo Pinóia Só tem como Com o dinheiro De verdade Não Com o dinheiro Do jogo Não tem como Você tem o dinheiro Certinho Começou uma música Chata agora Como é que tira Essa música Chata Não tem como tirar Não Gol Gol Vou Quero comprar Uma roupa nova Lucas Eu ainda não tenho Dinheiro Ai Que chata Vai para casa O cara foi logo O cara foi logo E criou uma música Lixo dessa Cadê você Lucas Eu tô aqui Eu tava jogando bola Aqui Mas já tô indo Pra casa Tô indo pra mim Agora Eu tô indo pra mim É você aqui Atrás de mim É Bombeando é eu É Você tava jogando bola Também Tava não Eu tava ali No supermercado Minha casa é aqui Nessa rua Aqui Eu abri minha casa Tô aqui em casa Ah Eu queria dormir Queria comprar móveis Bora amanhã Comprar É Tem que esperar o dinheiro Deixa eu ver quanto Que é uma cama Eu não quero Eu vou comprar Nos bagulhão Muitos doidos lá Uma cama é 300 reais Tá caro demais Soltou 300 reais É Não É Lucas Lucas Não Onde é essa loja No mesmo editor No mesmo editor É No mesmo editor Não tem aquele Rose Edit Rose Aperta edit Rose Apertei Vai aparecer A mesma tela de pintura Lá né Tá vendo ali ADD Furniture Aham Aperta nele Vai aparecer cama Você escolhe lá em cima A tabela Bora ver Ai velho Ai Eu não tenho dinheiro suficiente Pra comprar Cama não Tô com mil reais Tá com mil? Aham Dá pra você comprar É zoeira Tô com 82 reais Quando der 100 reais Dá pra você comprar Uma cama de 100 reais Eu ainda não Tem que botar uma televisão De 900 e tanto Na minha casa Não Onde é que tem TV Será? É mudando em cima Nas barras de cima É Tô aqui em casa Que de buena Vou fazer o que? Vou ficar descanado Eu vou sair Mas é velho Minha casa Eu vou deixar As fluxo Minha casa Eu vou pra casa De Rafa Pegar um carrão Todo enferrujado E usei Eu vou ver Se eu acho Uma televisão Meu Deus do céu Me mata logo Rebanho de fela Meu Deus Eu vou juntar Dinheiro Comprar Deixa eu fechar Aqui Vou dar um rolé Dentro da minha casa Vou ficar aqui dentro Daqui a pouco Eu compro uma cama Tô indo aí Eu vou abrir a porta Pra você Tá tudo Abre aí Já estou chegando Tá aberto De cor Só entrar A Lucas Chegando de carro Ah não É a namoradinha Eu tô aqui Ó Que música chata Não para O carro também Aqui já é osso O carro Aqui na entrada Vai ser a cozinha Aqui vai ser a sala E aqui vai ser o banheiro Ué Não entrei nesse banheiro Pote Eu não pintei esse banheiro Não Eu espero você editar Vai É só editar aqui Não Eu quero editar É o banheiro Não é para cheiro Terminou? Mudou de música Chão preto, teto preto não E aí, terminou? As portas eu vou deixar de... Mas terminou? Pera aí, velho, pera aí, essa porra dessa música e nem enche o saco, vamos dar uma raiva, velho O seu vizinho deixou a casa aberta Se ele tivesse como roubar a coisa dele, ele ia ver Ô meu Deus, meu irmão tá me chamando ali, já volto Beleza, já caiu, caiu, galera Olha aí, galera, já volto O meu Deus, meu irmão tá me chamando ali, já volto Não dá nada, Matheus Oi Espera aí, Rafa, deixa eu ver um negócio aqui que Matheus quer Eu não entendi nada É... Deixa eu ver aqui, dá uma olhadinha aqui no meu... Na minha live Vai demorar pra ficar de dia, velho Cadê o povo? Cadê o povo? Tô eu aqui Pode entrar ali da casa aqui, eu tô aqui Espere, eu tô vendo um negócio aqui que Matheus me mandou um... um convite Pronto, até, é só você entrar Só você me seguir Oi Espera que aparece É fogo, tô em live e o cara me chama Entrou, Lucas Entrou Meu banheiro ficou muito doidão, velho Caraca Espera uma hora de ir aqui pra minha casa Colocar pelo menos uma cama Espera um pouco aí, galera Espera um pouco que eu vou estar ali que meu irmão tá me atazanando O quê? Ele psicodela Decorando Sobre Ele psicodela E aí, Rafa? Oi. Minha mãe mandando a Ness sair do jogo. Eu não. Tá o fluxo, ele quer que a gente saia. É? Eu vou comprar um sofá, velho. Daqui a pouco. Caralho. Sai, cão. Vou dar uma volta aí. Milagre. A música acabou ou mentira, velho? Mentira que a música acabou. Eu fechei o áudio? Que áudio? Da música. Você que tava botando nesse lixo. Era? Mentira, velho. Sem zoeira, doido. Não fala alto no alarme, não. É, foda-se. É a música me enchendo o saco. O brinete. Mas eu não sabia. Eu olhei agora. Eu vi agora. E eu tive que desligar agora. Eu vou na escola. Eu tô aqui na escola. Vou dar uma zoada aqui. Eu não. Vai dar seis horas da manhã. Graças a Deus. Seis horas da madrugada. É, eu bati no carro da frente ali. Vou fechar minha casa. Ninguém entrar. É, eu saio de um jeito muito escroto. Não sei se sai. Se de um carro. Pegar o carro da mulher. Só tem como? Tem como não. Prova de ciência. Tá vazio ou tá lotado? O carro não é meu, né? Sai, sai, velho. Tombeu o carro da mulher. Você é burro. Vai dizer, você é burro. Ah, a escola tá vazinha aqui. Ninguém vai embora. Não teve aula. Eu dando um rolé. Não teve aula. Não teve aula. Tô dando um rolé de carro aqui. Tô dando um rolé da minha Ferrari. É, não teve aula mesmo. Vou pegar minha... Vou pegar meu carro aqui. Boa é. Ei, mulher. É bem aí que você tem que guardar o carro. Ei, putango. Atravessa na rua mesmo. Tchau. Não sei se o seu carro aqui parado aqui mesmo. Eu tô dando um rolé de carro aí. Tchau. Meu fosquinha. Ah, vai deu do NS. Minha NS aqui deu do NS. Mentira que não deu isso. Não me fala que me deu isso aí bem no meio da live. Nós temos que sair, velho. Meu Deus. Esse jogo já tá uma bosta. Falou. Você vai pra outro? Minha net vai dar DNS. É bom eu terminar a live por aqui, né? Vai terminar já, Dani? É o jeito. Quantos minutos? Quantos minutos? Uma hora e meia. Bora terminar? Duas horas. Uma ferminha. Mas se a net cair antes, a live não é postada. Tá ligado. Você tá ligado, né? Se cair a live, ó, pum. Já era. Ei, Matheus. Eu vou entrar. Eu vou entrar. Ah, eu vou entrar no jogo. Se você não seguir, ó, já era. Eu vou entrar lá, rapaz. Você segue. Eu não sei seguir, não. Tá. Então entra lá naquela escola de novo. Duvido que você vai entrar lá naquela escola. Duvido. Eu sei. Eu tava na da escola agora pra que eu fui voltar. Mas eu vou entrar agora. Duvido. Eu já sei. Duvido. Vamos entrar, então. Nós ficamos na nossa casa mesmo? Eu acho que vai, né? Vai ter que... Não é roubo. Eu vou sair da escola voada e ir pra minha casa. Eu tô aqui de boinha, tá ligado? Carregando. E aí? Eu tô esperando. Ela cai do nada. Pera aí. Ei, Matheus. Eu vou entrar ali. Rafa, você me... Você me segue. Eu tô em live, pai. Eu tô fazendo vídeo. Eu falei pra fechar aqui a porta. Mas não fechou. E aí, Rafa? Entrou? Ah, ô, putão. Pera aí, moço. Pera aí, gente. Pra carregar. Hum? Vou... O quê? Entrou pra carregar e saiu de novo? Ah. Ah, vem pra merda, velho, moço. Tô no céu de novo. Uu, que bom. Uu, que bom. Vou ter que esperar entrar na escola agora. Tem que ficar um ano aqui pra entrar na escola. Putango. Tá, agora eu tô entrando. Entrou? Aí. Ô, velho, que música é essa aí de novo? Eu coloquei aqui no fundo. Ah, que prosa. Parei, ué. Eu tenho que colocar a música. Eu não vou deixar a live muda. É zoeira, velho. Que música chata, velho. Eu não posso colocar outra, porque senão eu tomo... É... É... O YouTube bane minha conta. Matheus, tenta me seguir. Se não conseguir, velho, ó. Não vou sair, não. Vou ficar na minha aqui. A minha torcer pra salvar, né? Porque acho que não salvou. Sem dúvida, eu acho que não salvou, né? Eu vou pegar meu carro aqui e vou lá na minha casa agora. Se eu tivesse carro, né? Ah, tenho. Meu Deus, o carro saiu todo bugado. É, pelo jeito não salvou, não. Porque meu carro não tá com a mesma pintura. Mas, ó... Você pintou o carro. Aham. Tinha pintado. Ai, Matheus seguiu eu aqui. Zoar. Eu vou parar a live. Meu pai tá falando aqui. Agora vai dar... Agora vai dar merda. Vou ter que parar. Ai, foda, velho. Sem zoeira, tranca a porta do seu quarto, velho. Mas ele não deixa eu trancar, moço. Minha casa salvou, minha casa. Ele tá falando só por causa de nós dois tá falando aqui no Skype. Aí, agora vai começar a falar de nós. Agora... Cadê agora a minha casa agora? Pra me achar. Minha casa salvou. A minha eu não sei. A minha é essa. Cadê a sua? Ah, tinha. Mas... Cadê? Qual é o nome dele? É... Matheus321. Olha lá, Matheus, 500 e tanto. É, velho. A gente tá a minha casa aqui. Pintar. Tô com 108 de dinheiro, velho. Eu vou editar a minha também aqui. Editar a Rose. Vem aqui. Eu vou comprar um sofá. Será essa quanto? Um sofá gigante. 210, velho. E esse sofá aqui? 100. Acho que eu vou comprar um sofá, Lucas. Comprei. Coloca um. Não dá pra pintar a casa por fora? Você pintou a sua por fora? Aham. Eu não sei pintar, velho. Eu não sei. Fica pro lado de fora dela e pinta. Ei, Lucas. Eu comprei um sofá porque não quer colocar? Ué, você não sabe colocar não? Eu também não sei. Eu nem comprei nada até agora. Ué, eu fico bugado. Como é que faz pra tirar agora? Do chão? Eu não sei. Ele ficou bugado aqui no chão, velho. Olha isso. Aê, salvou a minha casa. Ficou azul. E bigode. Fica... Aqui tá o filé. Vou salvar. É Edith Rose, é teu. Do lado de casa, ali embaixo. Vem aqui na minha casa, Lucas. Deixa eu abrir a porta pra você. Ok. Olha como o sofá ficou. Pera, porra. Tô correndo. Tô chegando aí. Pera, deixa eu abrir a porta. Você subiu duas ruas acima da minha. Tá aberta a... Agora eu vou juntar e comprar a televisão primeiro. Pode entrar. Tá bloqueado, você tá editor. Eu tô no negócio de editor. Sai logo. Sai. Sai, vai, entra. Oi, cadê? Cadê o sofá? O sofá tá no meu quarto, só que não. Tá aqui, ó. Ficou legal. Aí ali na frente eu vou botar a televisão. Meu quarto vai ser gamer. Ficou legal. Vem ver minha casa. Vem ver minha casa. Tô indo. Mas tranca sua... Sua casa aí. Beleza. Me segue aqui. Tranca ou vem aqui. Me segue? Calma, moça. Aqui dá uns foguinhos. Aqui, ó. A casa de Matheus é aquela ali da Esquilha, não tem um carro ali, ó. Oi, Matheus. Você tem a minha? Ó a casa dele aqui, ó. Cadê você? Você tá bugado pra mim. Você tá longe ainda. Tô, é porque eu tô andando devagar. Aperta ali de character. Caraca, ativa aquele negócio correndo. Tipo, carinha correndo. Apertei, moço. E vem andando agora. Travou agora. Ah, mano. Slag, dá descansa, véi. Cadê você? Aqui, a Matheus é essa casa. Bora, pra que na onde? A minha é ali, ó. Aquelas zonas ali, com uma cubeira. É. Tem gente ligando o Skype aqui pra mim. Que eu não quero. Ah, essa daí. Pode entrar. Comprou móvel pra você, pô. Eu tô sem dinheiro ainda, tem 82 reais só. Desde quando chegar sem eu vou comprar um... Eu cheguei. Eu cheguei em 112. Eu fui e comprei o sofá. Cheguei. Eu vou sair agora, vou andar de carro. Minha casa... Peraí, deixa eu sair também, porra, pra você trancar. Tô esperando você sair. Ah, o bigode chegou. Vai, sai, não. Não dá, monst... Um ano. Vai por causa da cara de bigode. A cara de bigode é macumbeira. Aí você fica lagando. Saiu? Aí, mano. Tô atrasado. Meu Deus, sai e para de bugar, velho. Moço, pra mim você tá andando lagado aqui. Depois você olha na live quando ficou. Minha casa. Ah, Maria Matheus, boa. Nossa. Vou pra escola, mas não. Tem um clube aqui de piscina, você percebeu? É de piscina? Aham, vem ver. Clube de... Vem perto dessa casa. Do ladinho. A piscina, velho. É louco, vamos nadar, louco. É um negoção azul? É. Vou de carro. É um lag, né, pô? Você tem que diminuir esse negócio pra mim aqui, velho. Quando eu quero terminar a live aí, você vem aqui em mim. Beleza. Eu vou tomar já já. Aqui é a piscina, ó. Porra. Acho que é um mercado esse negócio aqui que tá aqui, ó. Sai. Ah, aqui é a escola. Tá doido que mercado. Nossa. Agora o carro largou e não quer. Vamos entrar no meu carro pra dirigir. Vamos ver se eu consigo entrar aqui. Eu não consigo sair do carro, velho. Você é doido, velho. Você ia apertar espaço. Caramba. Tem que aprender a sair do carro, velho. Sem zoeira. Não sai bugado. Tem que aprender. Tem que aprender a sair do carro. Olha o cara de patinete motorizado velho, que luxo, ele pulou a calçada ali. Lenda? Oi moço. Olha os caras de patinete. Estou no clube aqui. Os caras de patinete vão passar ai agora. O ruio está pra ela. Olha eu vi. Batei em você. Ae putando. Eu vou descer aqui e vou dar um pulão nessa piscina. Levanta show. Levanta. Meu Deus do céu. Ele foi e matou a gente entrar velho. Não dá uma raiva doido. Trem larga. Marque tudo. Olha eu sentado aqui. Meu pingue. Oi? Aqueles números dos lados é o que? Não sei o que é não. Vou pegar carro mais não. É merda de carro. Só aí eu entrei no carro da mulher velho. Você está zoando com a minha cara velho. Esse carro que está ai é meu. Esse carro que está ai na frente também. Cadê o seu carro putando? Eu vou embora moço. Eu vou embora da minha casa. Eu vou jogar uma bola agora. Eu vou partir. Raque é sua. Ah, tinha uma estação de qualquer jeito. Foda-se. Chega a sua. Chega a sua. Que a sua. Toque o farel. É gol. É gol. É gol. Da trave. Sai, sai, sai Gol, 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 gol Gol, gol, gol GOOOOOOON Foi gol, tá piscando a bola Quer dizer que é gol É Quer ver na semana no meio do campo? Ai lá, a semana no meio do campo Ah, tá P перепeles Agora ela foi pro gol já, de novo, é gol de novo, é gol, é gol, é igual a gol. Mas é mulher jogada, dá um radouque nela. É a bola? Putz, joguei pra fora. Ela não vai lá pro meio de campo não? Ela volta. Meu Deus do céu, o que é isso? A bola faz uma cura do cão, velho. Oi, mas tá ruim? Cê é doido. Olé, trave, trave, oxê. Deu um elastiquinho ali com a bola, ó. Como é que cê chuta a bola? É só arrastando, só. Gol. 3 a 0, termina assim. Ah, não dá? Tá ganha bola? Vence. Vence. Não, não, não. Para aí, não. Para lá, para lá, para lá. for lá, para lá, para lá, para lá. Na trave. Ajeitou Gol, né? Buguei, buguei, velho Ixi Acho que vou subir na trave Sou ruim de mirar na bola, velho Putz, se você vai fazer o gol Não, 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 não Não Perdeu Vamos levar essa bola pra fora da fada Chutou Vai, vai, vai Tá bela monstra Ah, vou sair Aonde? Sai pra fora, tchau Falou Quer pegar a carona? Só entrar do outro lado Peraí Tá lagando, pô Vai Tô seguindo Já devia ter duas horas a minha live Já Vou deixar você na sua casa E vou pra mim E vou terminar a live Já chegou? Essa casa é aqui Freia É, o carro velho também Pode sair Eu pulo daqui Tchau, falou Falou Deixa eu parar lá na frente de casa E bora terminar essa live Bora terminar essa live Juntos, chega aqui Peraí, tô indo Vai ficar um do lado do outro Termina a live Bora Bora, 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 bora Não, minha casa não é essa Minha casa é Essa daqui Matheus, tá jogando? Tá jogando ainda Cadê você? Tô aqui, ó Nessa casa nós usamos aqui, ó Sai do carro Bora ficar um olhando pro outro Vem aqui, fica do meu lado Aqui, ó Tô indo, bora Tô indo E nós vamos terminar a live E né, sai do jogo Então é isso, galera Esse live vai ficando por aqui Por hoje E estou aqui com o meu amigo XXLendaBR Foi hoje a live Super live com XXLendaBR Não foi, galera? É, galera Não esqueça de se inscrever aí no canal Que eu deixei no link dele aí Agora nós vamos sair daqui Bora terminar a live Bora lá, Rafa Falou, galera Bora lá Deixa eu terminar a live aqui Bola, para, deixa eu entrar na live pra me ver Deixa eu botar uma música aqui do final Bora lá Galera, a live foi isso Você é louco, velho A gente não pegou de meio-meio-dia Não pode fazer outra, velho É muito fluxo Você ganhou um script Não teve muito gostei não, velho Já dá duas horas Bora terminar Vou terminar, Rafa Falou! So I said, no, no, no